O presidente da República, Michel Temer, sancionou o projeto de lei que cria duas novas instituições públicas de ensino superior na região nordeste. A Universidade Federal do Delta do Parnaíba, no Piauí, e a Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, com sede em Garanhuns. O ministro da Educação, Rocieli Soares, participou da solenidade e destacou a importância dos investimentos que têm sido feitos na educação brasileira. Senhor presidente, somente nos seus dois anos de governo, praticamente, nós tivemos 3,8 bilhões de investimentos liberados para os institutos federais e para as universidades brasileiras. Isso demonstra o seu compromisso, o compromisso do deputado Mendonça nessa liderança com a educação superior. As novas instituições serão desmembradas das Universidades Federal do Piauí e Federal Rural de Pernambuco. Os cursos de todos os níveis e os alunos serão transferidos automaticamente, assim como os cargos do quadro de funcionários e todo o patrimônio dos campi. O presidente da República, Michel Temer, lembrou as recentes conquistas do governo federal na área da educação e disse que o ensino superior faz parte das políticas mais importantes da atual gestão. Nós conseguimos realizar a reforma do ensino médio, hoje, aprovada, segundo as pesquisas feitas pelo Mendonça, por mais de 90% da área educacional. E, de igual maneira, a história das 500 mil vagas no ensino em tempo integral. As duas universidades aqui e outras que também foram criadas estão a revelar também a preocupação com o ensino superior. Em seu discurso, Rocieli Soares lembrou ainda que, durante o atual governo, não houve contingenciamento dos investimentos em custeio das universidades e que os valores previstos estão sendo liberados, totalizando, em abril, 60% dos recursos previstos para 2018. Então, não falta recurso para as universidades federais brasileiras e para os institutos federais brasileiros, coisa que no passado se faltou, senhor presidente. E aí